Nesse ensaio eu quero falar pra você sobre o poder da gratidão. As coisas mudam dentro da gente, as coisas mudam pra quem tá fora quando a gente tem gratidão. E cada vez mais a gente escuta pessoas falando sobre gratidão, como tem que ter gratidão, como é importante ter gratidão. Mas eu queria te falar, o que é gratidão pra você? Ela não precisa ser uma obrigação, porque você tem que ter, porque se você não tiver, você não tá correto. E aí isso traz um peso e gera um ciclo vicioso dentro da sua cabeça, pensando, puxa, não fui grata, nossa, mas eu não consigo ter gratidão. Nossa, mas como é ter gratidão? Nossa, eu sou uma pessoa super ingrata. Então, começa a pensar e olhar pras coisas que você pode agradecer. Principalmente em momentos que acontece alguma coisa de ruim, a gente recebe uma má notícia, nossa cabeça sempre vai pensar, puxa, minha culpa, eu sou ruim. Como eu poderia fazer melhor? Nossa, mas isso é... Por que que tudo acontece comigo? Nossa, mas nada dá certo. E aí, a hora que você começou a pensar alguma dessas coisas que eu acabei de falar, começa a pensar nas coisas boas. E eu sempre começo pensando que eu acordei hoje. E eu sempre lembro e eu falo, nossa, eu acordei hoje. Ai, Carol, mas que clichê. Não, você podia não ter acordado. Muitas pessoas não acordaram hoje, infelizmente. Então, começa a olhar o acordar e o despertar e o respirar como uma coisa que você pode sim agradecer. E aí, a prática disso, de você olhar pra isso como algo importante, que você pode agradecer e olhar pra sua vida como um privilégio, isso já vai começar a mudar a sua visão pra sua vida. Isso começa a mudar a maneira que você enxerga os seus problemas, a maneira que você enxerga a sua família. E você vai olhar pra sua família e olhar, ao invés de você falar, nossa, tá tudo horrível, tá tudo desmoronando, eu não aguento mais isso, eu não aguento essa pessoa, eu não aguento isso que minha mãe faz, eu não aguento isso como é a relação que eu tenho com meu pai, eu não perdoo meu irmão, ou eu não sei o que eu faço com os meus filhos, ou eu não aguento meu marido, eu não aguento a minha mulher. Ao invés de olhar o que tá ruim, começa a olhar que você tem uma família. E isso vai mudar exatamente a maneira que você olha, e depois que você olha com mais gratidão de falar, puxa, ainda bem que eu tenho, não interessa os defeitos que ela tem, ela também começa a te olhar diferente, porque é como se fosse um espelho. E a hora que você coloca essa gratidão, de alguma maneira, mesmo que seja forçada por agora, que você fale, nossa, eu quero ter gratidão, então eu vou agradecer por isso, mesmo que eu ache ruim. Não interessa. Começa de pouquinho em pouquinho, porque quanto mais gratidão você tiver, e realmente jogar isso, mesmo que seja em pensamento, não precisa começar a ligar pra todo mundo falando, obrigada pela sua vida, não precisa. Bom, só se você quiser, mas não é extremamente obrigatório. Obrigatório é você tentar sentir. Conforme você começa a sentir isso, isso vira um automático, e aí isso vai expandindo pra outras coisas, e você vai encontrando o grande desafio, que é encontrar solução, porque você tem a gratidão. E não mais olhar como um problema. E as pessoas também começam a te trazer soluções, porque elas veem que você tem essa ótica, que o seu jeito de pensar na vida, conforme tudo. E elas também começam a te trazer essas outras oportunidades, essa outra visão, e elas começam a te enxergar também, com gratidão. E eu vou te dizer que não tem nada melhor nessa vida, do que a gente sentir essa energia vindo de você pra alguém, de alguém pra você. seja uma pessoa, seja um relacionamento, seja uma família, seja o seu trabalho. Tenha gratidão.